Música Aqui eu já tenho a trufa pronta, eu derreti 500 gramas de chocolate branco, né? Chocolate nobre, derretido de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Vou colocar 100 gramas de creme de leite, 20 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente e 15 ml de rum branco. Agora eu irei fazer a saborização. Estarei utilizando a pasta saborizante puro sabor da bela, sabor framboesa. 20 gramas da pasta saborizante. Um aroma maravilhoso, uma textura maravilhosa e pedacinhos, leve pedacinhos de fruta. Aqui é só mexer para agregar. Agora pessoal, vou levar essa mistura na geladeira por no mínimo 4 horas, para ela adquirir consistência, para a gente enrolar. Bom pessoal, está finalizada aqui a nossa trufa de framboesa, onde eu utilizei a pasta saborizante puro sabor da bela, no sabor framboesa. E na finalização eu banhei, dei um banho a francesa com chocolate rubi, aguardei secar, 2 minutinhos na geladeira e está pronta a nossa receita.